A economia dos Estados Unidos cresceu a um ritmo de 2,9% no último trimestre de 2017, quatro décimas acima das estimativas anteriores. Os dados são avançados no relatório da evolução do PIB norte-americano entre outubro e dezembro do ano passado, publicado esta quarta-feira pelo Departamento do Comércio. O país registrou assim um crescimento global no ano 2017 de 2,3%. Os valores acima do esperado no último trimestre do ano são atribuídos a uma subida de 4% no consumo, acompanhada por um maior investimento privado. Quando chegou à Casa Branca, o presidente Donald Trump estabeleceu como objetivo um crescimento anual de pelo menos 3%, que espera alcançar com a ambiciosa reforma fiscal que fez aprovar em dezembro.